Sena Madureira continua sendo palco da violência. Os deputados do município voltaram a cobrar providências por parte do governo do estado na sessão desta quinta-feira. Eles querem medidas urgentes que possam conter a onda de violência. Deputados de oposição voltaram a cobrar do governo medidas para conter a violência no município de Sena Madureira. Segundo os parlamentares, nas últimas semanas a cidade vem sendo palco de homicídios, disparos em via pública e moradores aterrorizados. O aumento da violência estaria relacionado às brigas entre facções criminosas rivais que atuam no município. Sexta-feira teve três tiroteios, sexta-feira passada. No sábado uma morte com arma branca de um canivete por briga também no bairro da Vitória. E aí ontem, traficantes encapuzados, fazendo tiroteio na Siqueira Campos, em pleno horário de saída das escolas dos alunos. E um menor de 14 anos foi ferido. Na semana passada, a oposição apresentou um requerimento à mesa diretora da Assembleia, pedindo a realização de uma audiência pública em Sena Madureira, com o objetivo de discutir o problema e buscar soluções. O requerimento foi rejeitado pela maioria governista. Essa casa não aprovou o requerimento, até porque já vai ter uma sessão dia 26 agora lá, e nós entendemos que nesse momento não haveria necessidade de ter uma sessão, um encontro lá com os deputados, quando nós vamos estar lá dia 26. Pelo que sei lá, nós temos polícia civil, polícia militar, juízes, pelo que eu sei, as autoridades estão trabalhando lá, e Sena Madureira, pelo que me consta, é uma boa cidade.